Olha só, é muito comum a gente, para fazer os exercícios de alongamento, primeiro, quando a gente começa, quando você nunca fez alongamento, você vai começar, pode ser que você não precisa de nada disso, porque muitas vezes quem está começando, só de sentar nessa posição aqui, já sente alongar tudo, sim? Então, aí, a gente praticamente não precisa de nada, só precisa ficar aqui, e aí eu não preciso de equipamento nenhum, ok? Só que, conforme você vai evoluindo no seu processo, nos seus exercícios de alongamento, você vai precisando de alguns itens, tá? Um dos itens mais usados, pelo menos, que eu mais utilizo aqui no canal, é faixa elástica, tá? Então, é uma faixa de elástico, sim, ela é própria para fazer exercícios, ela tem ali uma resistência, mas ela é elástica, ela cede, ok? E a gente usa muito essa faixa para várias coisas, por exemplo, para fazer esse exercício aqui, que é um que eu gosto muito, tá? De puxar lá o pé, crescendo as costas para o teto, ok? Esse é um deles, a gente usa muito a faixa. E aí, nessa playlist que eu vou separar para você fazer alongamentos em casa, vai ter vários exercícios que você vai precisar da faixa. Como é que eu faço para substituir a faixa? Primeiro, quem quer comprar uma faixa, gente, vocês procuram lá no Google, faixa elástica para alongamento, vocês vão achar várias, tá? O que é legal? A gente não pegar uma intensidade muito forte, porque dependendo do exercício que você for querer fazer, vamos supor que você quer treinar força, vai ficar muito difícil para você conseguir puxar. E nenhuma intensidade muito fraquinha, porque senão é fácil de arrebentar a faixa. Então, eu sempre indico que as pessoas comprem, quem for comprar, uma faixa elástica de intensidade média, tá? Mari, qual a cor? Cada fabricante vai determinar uma cor para a intensidade média. Então, você vai precisar perguntar. Ah, fabricante X, qual é a sua faixa de intensidade média? Ele vai falar, a minha é a laranja. Fabricante Y, ah, não, a minha é a vermelha. E assim por diante, tá? Varia de acordo com cada fabricante, ok? Mari, não vou comprar faixa elástica agora, eu também acho que nem precisa, tá bom? Olha só. Isso é uma calça. Sim, é uma calça. E é uma calça de... Essa aqui, na verdade, ela é uma calça de malha. Ela não é nem uma calça... Ai... Diástica mesmo, não. Uma calça de malha, velha por sinal, tá? E ela, ó, na hora que você puxa ela, ó, ela tem elastano. Sim? Sim? Isso aqui já é suficiente, gente. Pega uma calça sua, dessas veias que a gente sempre tem em casa, sabe aquela calça que a gente deixa com a faxina? Então, pega essa. E aí, a gente usa essa calça como faixa elástica, tá bom? Não precisa cortar nada. Estou lá, ó. Vou rolar pra ela ficar mais bonitinha. Passei lá no pé. Sim? Puxei. Estou aqui, alongando da mesma maneira. Sim? Então, uma calça é suficiente, tá? Tem alguns exercícios... Nessa playlist não tem, tá? Mas tem alguns exercícios mais avançados que a gente usa essa faixa elástica circular, tá vendo? É grandona. Então, aí você consegue passar no pé, passar no outro, passar por trás, enfim. Mário, como que eu faço pra comprar essa circular grandona? Do mesmo jeito. Vai lá no Google, faixa circular, você vai achar umas pequenininhas e umas maiores, tá? Essa daqui eu acho que até é de crossfit. Coloca lá, faixa circular de crossfit. Você vai achar essas daqui, ok? Como é que eu faço pra substituir essa faixa? Você vai pegar a sua calça e você vai amarrar a barra dela. Agora, sim, amarrei a barra dela, eu tenho uma faixa circular. Por quê? Porque a minha calça tem elastano. Por mais que eu é outra velhinha, ela tem elastano. Ela cede, ok? Então, Mário, não faça alongamento em casa porque eu não tenho os equipamentos. O que pôs pra você? Agora você tem, tá bom? Pega a calça velhinha lá e ela vai servir como faixa elástica, ok? Uma outra coisa que a gente usa bastante pra fazer alongamento nessa playlist que eu vou deixar pra vocês, tem bastante, são bloquinhos, tá? No começo, mais uma vez, no começo, quando você tá começando, pode ser que você não precise de bloquinhos. Mas, ao avançar, conforme você vai avançando, conforme você vai evoluindo, ganhando mais flexibilidade, você vai precisar dificultar os exercícios. E aí a gente entra com os nossos queridos bloquinhos ou tijolinhos, tá? Tijolinhos de EVA. Esses daqui são tijolinhos de EVA. Você consegue achar na internet do mesmo jeito, tijolinho de EVA, você vai achar, tem vários tamanhos, tá bom? Eu gosto de comprar, assim, separado, porque aí eu regulo a altura do jeito que eu quero. Mas, por exemplo, ah, tô lá fazendo alongamento de pegar o pé. E, ah, nossa, pra mim já tá fácil fazer isso aqui. Você pode vir e colocar o bloquinho embaixo. Que aí já vai ficar bem difícil, tá? Mas isso vocês vão ver lá na playlist. Mari, como é que eu faço pra substituir os bloquinhos? Livros. Livros nessa vida serve pra deixar a gente mais inteligente e também mais flexível. Garanto pra vocês, tá? Basta saber usar. Então, ó, o que que é legal dos livros? Que eu posso colocar o quanto eu quero. Nossa, não, vou subir só um pouquinho. Ah, não, agora eu vou subir bastante. Sim, e aí eu substituo os bloquinhos de boa, tá bom? Show de boa? Livros. Livros. Pode ser pilha de revista, enfim. Depois, a gente usa bastante bolinha, tá? Bola assim, ó, murcha. Essa bola aqui, ela é... Como que ela chama? Overball. Overball. É uma bola de pilates, tá? Essa daqui. Mas não precisa ser de pilates. Você pode usar uma bola comum de borracha, tá? De criança brincar. Porque a gente não põe muito peso aqui, tá bom? Então, normalmente a gente usa essa bola pra gente fazer... Ah lá, Marcela, que o dicionário são ótimos. Isso aí, Marcela. Ó, a gente usa essa bolinha aqui, muitas vezes, pra gente fazer mobilização de coluna. Eu já ensinei várias vezes e vai ter na playlist, tá? Que são exercícios pra gente articular a nossa coluna. Então, a gente fica fazendo quadrinho pra frente e pra trás, rebolando em cima da bolinha. Tudo coisas que vai ajudando a articular a coluna, tá? Esse é um dos exercícios que a gente usa essa bolinha. E aí, Mari, não tem bolinha nem essa de borracha. E o legal, gente, ó, da bolinha é que ela tem que estar meio murcha, tá bom? Se a bolinha estiver cheiona, ela fica totalmente instável, tá? Meio murcha. Como é que eu substituo a bolinha? A almofada, tá? Essa almofada aqui, ó, eu peguei exatamente a hora pra eu poder mostrar isso. Ela é fiquinha. Na hora que eu sento nela, não gera instabilidade. Mas, se eu dobrar ou pegar uma almofada mais grossa, na hora que eu sento nela, gera instabilidade da mesma maneira. A questão da almofada é ela ser mais altinha. Porque se ela for baixinha, na hora que eu sento, não tem mais instabilidade. E aqui, ó, eu consigo da mesma maneira. Articular o quadril, rebolar de um lado pro outro. Assim. Quanto mais fofinho tiver, melhor. Ok? Então, a almofada substitui a nossa bola. Depois, a gente usa... Deixa eu deixar isso por último. A gente pode usar o rolo, tá? Pra fazer alguns alongamentos e até exercícios de compensação no final. Então, como que eu poderia usar o rolo? Por exemplo, quem já tá no processo de negativar a abertura, a gente consegue usar o rolo pra negativar. Então, eu tô lá na minha abertura e aí eu uso o rolinho, ó, pra rodar, literalmente rodar e ir descendo a minha perna, ok? Não é possível ir rodando ele. Aqui. Aí. Pra acomodar direitinho. Como é que eu substituo o rolo? Antes disso. Uma outra maneira de usar o rolo é pra gente fazer massagem mesmo, tá? Eu posso usar o rolo pra massagear a minha musculatura, pra compensar esse movimento que eu fiz. E eu posso usar o rolo também pra ajudar a sentar em cima das cristas ilíacas. Esse rolo aqui é mais difícil, porque eu vou ensinar a dar pra vocês e vai ser melhor. Você pode pegar um tatame ou uma coberta ou uma toalha, assim, assim, e enrolar bem... Aí, gente, tem que enrolar bem apertadinho. Tá? Pra ele ficar bem forte. Bem apertadinho, bem apertadinho. E aqui a gente vai fazendo o nosso rolo. Você pode fazer isso enrolando várias toalhas também, que dá certo do mesmo jeito. E aí, a gente vai fazer o mesmo exercício. Com ele lá. Ou a questão de sentar em cima dos ístios também, que esse daqui fica mais fácil, porque ele fica mais estável, que é sentar em cima do rolo e deixar ele deslizar. E aí, a gente tá pra cá. Já em cima dos ístios, fazendo a curvinha aqui das costas. Sim? Beleza. O rolo. A gente tá... Vamos lá. Nossa, tá tudo isso. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora, uma outra coisa que eu uso muito, tá? E que eu oriento vocês, que vocês usem também, é a questão da automassagem no final dos exercícios de alongamento. Mesmo que você esteja fazendo alongamentos de baixa intensidade em casa, é importante você usar a automassagem. Por quê? A automassagem é o que vai fazer com que a sua musculatura se recupere dos exercícios. Pra que ela realmente esteja pronta novamente pra você usá-la no dia seguinte. E aí, eu gosto muito dessas bolinhas cravos pra fazer a automassagem. Quando ela tem uns pinos, ó. Essas bolinhas cravos, você pode comprar em loja de equipamentos esportivos, tá? E ela é dura, ó. Eu não consigo apertar ela, ó. Quanto mais dura, melhor pra gente poder sentar em cima, tá? Em loja de artigos esportivos ou mesmo na internet. Coloca lá, bolinha cravo, vai aparecer vários tamanhos, tá bom? Qualquer tamanho funciona, tá? O que a gente vai fazer com essa bolinha? Eu posso passar ela no meu corpo, por exemplo. Ah, eu fiz alongamento de quadríceps hoje, a frente da perna. E aí, eu vou lá e vou passando. Ah, não, eu fiz dos internos. Passo na parte direita da minha perna. Ah, eu fiz glúteo posterior. Posso passar como eu posso sentar. Tá? Posso sentar lá em cima da bolinha. E ir passando de um lado pro outro no meu bumbum. Quando você trabalhar glúteo. E assim por diante. Mari, não tenho bolinha cravo. Se você tiver essas bolinhas de tênis em casa, de cachorro brincar, sim, já serve, porque ela é dura, tá? Se não, um limão, uma laranja, tá? Lógico que você não vai sentar em cima do limão da laranja. Eu acho que vai dar ruim, tá? Não, eu vou usar como? Passando o limão e a laranja, ou a laranja na perna. Servindo de bolinha pra que eu faça a automassagem. Show de bola? Você não precisa de mais nada além disso. Então, é uma almofada, livros, uma calça com elastano, uma bolinha de limão laranja e um rolinho de toalha. E isso substitui aqui. Show de bola? Não quero ninguém falar... Eu não sei onde é que eu fico... Olha lá, hein? Show?